Pode crer, hoje eu tô pras folhas, sou 5x7 5x7, sou 5x7, trabalho pro chefe Sou 5x7, sou 5x7, trabalho pro chefe VJC, é o bravo da putaria É uma mulher Mit4 O que é isso? 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 Rodrigo, mais um gol teu contra o Manchester City, quatro gols em sete jogos, mais uma assistência. Te sente o carrasco do City já... O que é isso? O que é isso? O DJ do país, que tá me atravessando DJ LG7, o bravo da putaria Você pensa a talarica com a buceta na minha pia Não me arranha nem me borde, se não a fiel diz É garço, é garço, é garço, é garço, é garço Ah, meu piro tá vindo aí É garço, é garço, é garço, é garço 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 Ah, meu ser eu é te botar O caveirão toca no teu ouvido Tu fica tranquilo, pode balançar Toma, toma, toma Ah, meu ser eu é te botar Ah, meu ser eu é te botar O caveirão toca no teu ouvido Eu vou lá, pode balançar O caveirão toca no teu ouvido Tu fica tranquilo, pode balançar Bo, botar It's a great ball Não, não é não a penalti, é o Rodrigo. Um turno inside the Bayern Penalti área e Real Madrid tem a penalti ir. Aqui ele vem. 2-2, Vinicius Junior, para Real Madrid. 3-2, Vinicius Junior, para Real Madrid. Não podemos fazer pior. De qualquer forma, não podemos fazer pior. Vamos voltar no campo sem os leites. Vamos com os leites, vamos com os leites. Vamos com os leites, vamos com os leites. Vamos fazer outra coisa. É uma final da Coupe do Mundo. Se isso é feito, eles colocaram 2 buts, eles colocaram 2 buts. Vamos voltar. Mas é todos os casos. Um período mais bonito. Um período mais difícil, um piromelhi ir. Um período mais difícil, um segundo. Um período muito bom. Um período mais difícil, 3 minutos cairada, mas norse больше. Um período mais difícil. Uma área skipada e הא armazenamos. Um período mais difícil, dos pecados cairados por 7 minutos. Um todo tipo de golfe. E'hola passando o Se por halástatico, aked e o Sr. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Música This is the story of Quincy Promise, a professional footballer by day and crew smuggler by night. Música 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 Aquele pique, aí, tudo em respeito, solta o tamborzinho, solta de chana, solta, solta, pique de salta Branca na favela, escondido, minha mãe está na via, da coqueiro do auxílio, ela diz que tem que ser luz de gelo Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso, minha mãe quer envolver Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso, minha mãe quer envolver Ela sabe que é isso criminoso, um gosto do pop e um gosto do gato A minha croque sabe que minha mãe está forte Branca na favela, escondido, minha mãe está na via, da coqueiro do auxílio, ela diz que tem que ser luz de gelo Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.